A misericórdia de Deus, oração do profeta Miqueias, vamos lá? Ó Deus nosso pastor, cuida de nós o teu rebanho, pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis. Como o fizeste no passado, leva-nos agora para os bons pastos de Bazã e de Gileade. Faze milagres ao nosso favor, como fizeste quando nos tiraste do Egito. Nações poderosas verão isso e apesar de todo o seu poder ficarão envergonhadas. Os outros povos ficarão com medo, fecharão a boca e taparão os ouvidos. Eles se arrastarão no pó como cobras, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo de medo, eles sairão das suas fortalezas e cheios de temor, voltarão para o Senhor nosso Deus. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoa os pecados e as maldades daquele teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Em nome do povo do profeta ora pedindo que Deus tenha misericórdia e cuide deles. Ele conclui louvando a Deus pelo seu amor, compaixão e fidelidade. Deus te abençoe, você ficou até o final. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho e veremos nos próximos vídeos. Em nome de Jesus.